Xantar apresenta mais um grande show pra ficar na história. Obrigado a mim. Vem aí, com o Rádio Alexandro. Te diga, lo que diga, te quero porque quero. É só uma recaída, se você quiser eu quero. É sexta, dia 14 de junho. Vendas com os promoters em toda a região. Pense no amor, pensou? Xantar show com o Rádio Alexandro. Pra esfriar a cabeça, diz que tem rosto preto. Conrado e Alexandro. Quando ninguém se sabe como é, nós dois, eu certi. É sexta, dia 14 de junho, em Tapejara.